Olá pessoal do YouTube, boa noite meus amigos, bom dia, boa tarde, quem tiver esse horário quero agradecer desde já a todos vocês por fazer parte do canal Abel TV Tural e pedir a vocês que se inscreva no canal, que comente, dê aquele joinha, tá? e ative o sininho para quando caem os vídeos vocês serem um dos primeiros a curtir os vídeos e peço meu muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe a todos, valeu! Pois é, meus amigos, minhas amigas do canal Abel TV Tural vou mostrar a vocês aqui o castelinho ó, esse é o castelinho, ele é feito em cima de uma pedra, meus amigos olha só esse castelinho, ele é feito em cima de uma pedra feito pelo José Negrão, Negrão que era o meu finado sogro né? e seu Luiz que era o dono da fazenda olha só que maravilha de lugar olha só, pessoal aí foi tanto tempo feito, era tão lindo isso aqui tão organizado, tão bem cuidado mas foi se deteriorando, se deteriorando o pessoal não tem cuidado o pessoal não não vê isso como uma relíquia porque pra mim isso aqui é uma relíquia é um, algo tão, tão grande tão mais, majestoso, maravilhoso demais o lugar é bonito demais aqui tinha uma casa lá em cima tinha outra lá do outro lado tinha outra casa ali, pessoal, tinha outra casa tinha um viveiro de criar galinha do outro lado tinha uma fábrica de chinelas lá do outro lado foi, acabou tudo olha a entrada vou mostrar aqui a entrada pra você ver ali era a entrada, ó ó ó ali era a entrada lá pra outras casas que tinha lá na frente e aqui é o famoso maravilhoso castelinho olha só esse castelinho lindo 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 castelinho olha só olha só meus amigos aqui era um lago isso tudo aqui isso tudo aqui era lago tá tudo cheio de mato ali em cima meus amigos onde eu tô mostrando com o dedo ali, ó era uma piscina linda 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 mas tá tudo tá tudo cheio de mato olha só olha só pessoal dentro é muito bonitinho mas tá fechado é e aqui pra vocês terem uma noção isso aqui meus amigos era o lago olha olha de peixe olha de peixe meus amigos tá tudo cheio de peixe cheio de peixe ai que benção tem muito 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 peixe olha que maravilha cheio de peixe cheio de peixe ó ó pessoal cheio e lotado de peixe ó coisa maravilhosa pelo menos uma coisa boa o lago tá cheio de mato mas ainda tá cheio de peixe olha só pois é meus amigos olha trazendo a vocês esse lugar belíssimo lugar bonito lugar tranquilo que você pode trazer sua família pode fazer um churrasco pode ficar aqui à vontade pede autoridade autorização o rapaz que tá cuidando pra poder vir curtir esse belo lugar chegar aqui você vai ter isso aqui ó olha só olha que majestado olha que majestoso lago belíssimo lindo olha só olha só a fazenda boa esperança aqui em Santo Aleixo pra vocês ver o tamanho da rara beleza do lugar olha só meus amigos que coisa mais linda e aqui e aqui tinha um pula-pula aqui ó tinha um pula-pula pra galera pular e mergulhar isso aqui é demais olha de peixe olha como tem peixe tá lotado de peixe pessoal tá lotado de peixe e isso é maravilhoso é maravilhoso maravilhoso demais ó que bom que tem peixe que bom que bom que tem peixe que bom que tem peixe olha só a água limpinha tá muito bem bem cuidado o lago tá muito tá muito bonito olha meus amigos o lago está maravilhoso belíssimo 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 tem muito peixe tem muito peixe isso isso que coisa maravilhosa vamos pro vídeo aí aqui meus amigos vou levar vocês aqui mais em cima pra vocês virem aqui eu trabalhei nisso aqui muito eu vinha pra aqui pra cima aí eu ficava uma rua finada o sogro trabalhando né ficava aqui trabalhando curtindo esse belo lugar ó o bambuzal aqui ó olha as palmeiras imperial descendo de alto a baixo olha é lindo ou não é esse lugar maravilhoso esse lugar belo lindo olha só o que você vão ver agora novamente o segundo lago o segundo lago olha só meus amigos o segundo lago olha aqui que tamanho rara beleza vejam que coisa mais linda esse lago é por isso que eu amo vir aqui nesse lugar fazendo vídeo mostrar a todos vocês tamanha rara beleza olha só isso aqui meus amigos do canal abel tv cultural é para vocês mostrando aqui para vocês o lugar de tamanha rara beleza para vocês meus amigos minhas amigas do canal abel tv rural olha só esse lugar belíssimo lindíssimo majestoso olha que lago maravilhoso aí você vira para o outro lado e vê isso aqui olha olha o tamanho desse outro lago fala sério é é de dar orgulho ou não é de uma fazenda dessa e a fazenda essa fazenda é pegando essa serra de ponta a ponta todas essas serras aqui de alta acima aqui é só um só é só uma fazenda só meus amigos chamado fazenda boa esperança aqui para vocês no canal abel tv cultural olha só os bambuzal aí ó bambuzais os bambuzais de um lado e outro os palmeiras que belo que belo que belo né que belo meus amigos que belo lugar que orgulho poder vir fazer produzir esses vídeos com meus amigos minhas amigas do canal abel tv cultural pois é meus amigos eu ainda vou possuir um drone para mim poder fazer os vídeos olha só meus amigos para lá esse camisinho aqui que a gente está vendo para lá meus amigos para mim para lá tem que ir com outra pessoa porque tem onça tem onça tem jaguatirica tem gato do mato tem paca tem cotia tem tudo tem nessa fazenda de montão né aqui é proibido caça é proibido pesca é proibido tudo para manter esse lugar intocável como você está vendo olha só isso tudo que você está vendo aqui é uma fazenda só não aquele outro lado desse lado aqui que eu estou mostrando não é só daqui ó desse lado que eu estou mostrando a levantando é até em cima daquela serra em cima daquela outra serra em cima daquela outra serra aqui até aqui assim ó isso é só uma fazenda para vocês terem uma ideia e mata na pau com esses lagos maravilhosos lindos água limpinha meus amigos minhas amigas se inscreva no canal ative o sininho dá aquele ó aquele joinha bacana para a gente comente comente nas redes sociais e meu muito obrigado meus amigos meu muito obrigado valeu valeu pois é meus amigos pois é meus amigos mais uma vez quero agradecer a vocês finalizando o vídeo aqui com muito respeito com muito amor a todos vocês e pedindo a todos vocês que se inscreva que dê aquele joinha comente nas redes sociais e ative o sininho para quando caíram os vídeos todos os vídeos vocês são os primeiros a ver os nossos vídeos eu agradeço desde já todos a todos meu muito obrigado e vamos para frente pessoal valeu tchau tchau